Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Gente, como prometido, né? Prometi lá no Instagram, no Facebook, deixei avisado que, né, com a votação da enquete lá, a rosa, né, ganhou. Então, vamos aqui pintar essa rosa juntas, vocês vão ver como eu pinto minha rosa. É... Eu fiz o risco aqui direto na toalha, mas ontem eu deixei, eu deixei um risco de uma rosa que é bem parecida com essa. Essa daqui é um pouquinho diferente, mas de qualquer forma, eu vou tirar o risco depois de seco a pintura e vou enviar lá no grupo na segunda-feira, tá bom, gente? De segunda a sexta, eu envio o risco lá no grupo do WhatsApp, pra quem tá lá participando, tá bom? E guia de cores também. Olha, eu vou começar essa pintura hoje pelo fundo. Às vezes eu não coloco o fundo, eu só faço a pintura da rosa, né, e faço algum detalhezinho. Hoje eu vou fazer a rosa com o fundo, tá? Só com o fundinho mesmo. Eu vou utilizar aqui a cor areia pra fazer aqui, pra começar, peguei um pouquinho da tinta, né, com o meu termolina ali. Diluo aqui no termolina, tá? E começo a mesclar aqui, gente, ó. Começo a esfumar com esse pincel da Condor, série 462, tô usando o número 4, tá? E vou começar aqui a esfumar, vamos ver se fica bom aí pra vocês verem. Eu venho esfumando, ó, com areia. Vou começar por essa cor que é mais clarinha, né, pra depois eu vir com a cor escurecendo. Sempre começo com a cor mais clara e depois eu venho escurecendo, certo? Eu vou fazer nesse tom aqui, porque eu tô pintando, eu vou pintar uma rosa hoje, numa cor bem rosada, tá? E então, o fundo eu quero bem parecido com os tons da rosa. Que é... O areia, vou utilizar areia. Vou usar aqui também o caputino, né, caputino. E também o marrom, que são cores que agregam muito bem ao rosa, né, combinam muito. Certo, gente? Então, eu venho aqui, ó, pego areia, tá? Pego areia, ponho aqui no meu termolina, na minha misturinha. Quem usa o diluente aí, vai no diluente, né? Tira um pouco do excesso e vem esfumando. Aqui nessa parte também. Tá vendo, gente? É um tom mais claro. Tá meio escurinho aqui, eu vou ligar a luz pra nós. Melhorou, né, gente? E aí, ó. Esfumei com areia, eu vou vir agora com o caputino. Pego um pouquinho do caputino, tá? Mesma coisa, tiro um pouco do excesso lá no pincel e venho esfumando a parte aqui mais de dentro, né? Esfuma aqui, ó, onde você passou areia, certo? Pode vir esfumando com o caputino. Porque o caputino é uma cor meio rosada, ele é um marrom meio rosado. Não sei se vocês já observaram isso. Então, super combina com o rosa. Vou pegar mais um pouquinho. E venho trabalhando bem o pincel. Certo, gente? Certo. Trabalha bem o pincel sempre, olha, gente, pra não ficar riscado, tá? Não ficar marcado aqui esse fundo dessa pintura, tá? Muito importante vocês trabalhar bem o pincel aqui, ó, nessa hora. Aí, pessoal, se vocês quiserem... Colocar mais um pouquinho, puxar mais um pouquinho do areia, pode puxar também, tá? Pode puxar também um pouquinho. Mais um pouquinho aqui pra fora, ó. Eu vou puxar mais um pouquinho... Pra ficar um degradê, né? Eu até indico vocês pegarem o pincel pituar, o número zero. Ele é até melhor pra fazer esse degradê aqui. Tá vendo como que melhorou bem? Né? Ó. Com areia. Pra ficar esse degradê aqui, ó, gente. E pronto. Agora, eu vou vir com o pincel... Aqui, eu vou pegar o número 10 aqui da Condor, tá? Da série 421. Vou vir com o marrom agora. Deixa eu até dar uma lavada nele. Que ele tá meio durinho aqui. Aí. Gente, ó. Agora, eu vou pegar o marrom. E vou vir aqui, ó. No cantinho. Aqui no cantinho das pétalas. Fazendo aqui essa profundidade, ó. E, gente, ó. Faz o cantinho. Mescla bem. Esfuma bem, ó. Fazendo esse movimento. Hora que tirar. Aqui, né? Porque tá em cima da fita. Aí, vocês vão ver o resultado. Mas aqui já vai dar pra ver bem. Quer ver? Olha só. Aqui, ó. No cantinho das pétalas, vocês veem, ó. Ó. Porque com o pituar não dá pra fazer, né? E, ó, gente. E esfumando, ó. Tá vendo? É só isso. Faz o cantinho e esfuma. Aqui a mesma coisa, ó. Acompanhando o desenho aqui da pétala. E... Esfumando. Ó. A gente vai fazer isso, não em todas elas, tá, gente? Só nos cantinhos das pétalas aqui. No cantinho da folha aqui também é importante fazer, ó. Ó. Faz aqui e... Esfuma. Vem esfumando, olha. E somente isso, gente. Não tem erro, olha. É uma sombra muito fácil de fazer, tá? Muito fácil mesmo. Tá dando pra ver aí, pessoal? Gente, olha. Mesmo que não é ao vivo, vocês podem deixar nos comentários aí. Porque eu, depois que eu terminar, depois que eu deixar o vídeo aí pra vocês, eu vou ler, tá? Eu vou ler e vou procurar melhorar aqui se tiver ruim a posição aí pra vocês verem, tá bom? Viram, gente, ó? Vou pegar mais um pouquinho aqui. Vou fazer essa profundidade aqui. E... Mesclo aqui pra cima, né? Do... Do caputino. O marrom pra cima do caputino. Aqui também eu vou fazer um pouquinho... Nesse cantinho aqui dessa pétala. Vou fazer também um pouquinho. Vou colocar um pouquinho do marrom aqui também. Vou fazer uma profundidade aqui. Certo? Ó. E, gente, ó. Mesma coisa. Vou fazer aqui também, nesse cantinho aqui. Pra gente finalizar essa sombra e passar pra pintura da rosa. E sempre, ó, esfumando. Faz ali o contorninho no cantinho ali, tá? E esfuma, ó. E tá feito, gente. Pronto. Já tá ótima aqui essa sombra. Agora, vamos passar pra pintura desta rosa. Eu vou usar, nesta rosa, a cor rosê. Certo? O rosê. Vou usar também aqui o tutti-frutti. Vou usar também o rostinho de boneca depois, né? Pra contornar. E também o rosa, gente. Pink com vermelho pra fazer ali o miolinho da rosa. Pra dar uma escurecida no miolinho da rosa. Tá bom? Então, eu já vou começar pelo miolinho. Fazendo aqui, né? Miolinho da rosa. Na verdade, eu vou começar aqui com vocês, nas folhas. Porque elas estão ali por baixo. Então, vai ser melhor a gente começar pelas folhas. Então, a gente passa pra rosa. Certo, gente? Né? Então, vamos aqui começar pelas folhas. Eu vou usar nessas folhas aqui, da rosa, o areia, tá? Pra combinar aqui com essa sombra. Eu vou utilizar o areia. E o caputino, tá? Eu acredito que só eles. Talvez a gente use o marrom. Vamos ver aqui. Vamos preencher aqui, ó. A folha com areia. Essa folha é bem parecida com a folha que eu fiz na live ontem. Né? Bem parecida. Só vai mudar a cor do contorno dela aqui, da profundidade dela. Então, eu vou pintar toda essa folha com areia. Certo? Vou pintar aqui com areia. Preencho ela toda. Pode preencher até por cima da dobrinha ali. Tá? Preencho. Esfumo bem aqui, né? Pronto, gente. Olha. Passei, preenchi essa folha com areia. Esfumei bem, né? Agora, eu vou vir. Vou pegar um outro pincel. Né? Vou pegar um pincelzinho mais fino aqui, da série 421, da Condor. E agora, eu vou vir com o caputino, gente. Ó. Vou vir com o caputino. O caputino fazendo aqui o fundinho da folha, né? Olha. Aí, faço o fundinho aqui. Esfumo bem. Né? Como eu mostrei pra vocês ontem na live. Como eu deixei também aí num vídeo. Já deixei explicando num vídeo sobre a pintura dessas folhas decorativas. Porque elas são muito... Elas caem bem em tudo, né, gente? Que faz tudo. Aqui, a gente já faz aqui a dobrinha, tá? Da folha. E já esfuma. Aqui a gente faz o contorno ali de cima. Né? E pronto, gente. Aí, o que é que eu faço? Eu vou vir, eu vou pegar realmente, eu vou usar o marrom também. Pra poder fazer um contorninho aqui, a nervurinha da folha. É a mesma forma que eu pintei essa folha... A última folhagem que eu fiz ali pra vocês, né? No último vídeo que eu deixei pra vocês aí. A mesma forma. Eu vou utilizar aqui, porque... Pra dar uma escurecida aqui. Porque o caputino, ele vai ficar bem... Muito clarinho. Então, eu vou usar o marrom aqui. Pra contornar, gente. E dar aquela leve esfumada, tá, gente? Uma leve esfumada. Esfuma aqui, somente esse fundinho, tá? Aí, a gente também já faz aqui, né? Faz o contorninho aqui da folha. Tá? E pronto. Agora, eu vou pegar o areia, mais uma vez. Pra arrumar aqui a dobrinha dessa folha, ó. Vou vir aqui, dando uma reforçada aqui nessa dobrinha. Certo, gente? Agora, com o marrom... Eu vou vir fazer a nervurinha da folha. Só vou fazer um risquinho aqui. E pronto. Isso eu vou fazer em todas as folhas, gente. Todas. Se quiser dar uma escurecida, uma leve escurecida aqui, também pode. Só um pouquinho do marrom, não põe muito. Pra reforçar um pouco a sombra, né? Dessa dobra. E pronto, gente. Agora, vamos fazer todas as outras folhas da mesma forma. Então, gente. Olha só. Eu pintei, né? Essas duas folhas. E a outra não vai ser diferente. Tá? A areia. Né? Preencho com areia. Né? Adiantei já essa daqui. Pra não ficar um vídeo muito longo. Porque todas as folhas aqui vai ser a pintura da mesma cor. Tá, gente? Todas as folhas com areia. Vou preencher com a cor areia. Mesclando bem. Não esqueçam disso, tá? Que isso daqui tem que ser bem mesclado mesmo. Né? E aí, eu venho com o caputino. Né? Venho com o caputino. Enxugar aqui o pincel. Bem chutinho. Venho com o caputino, gente. Ó. E faço aqui a profundidade. Já faço aqui o contorninho dela. Né? Esfumando. Esfumando, ó. Vou fazer contorno aqui, né? Em quase toda essa folha. Eu vou deixar só aquela partezinha ali. Vou deixar a pontinha dela lá só com areia. Outra aqui eu venho, contorno, esfumo bem. E pronto. Agora eu venho pra finalizar com o marrom, né? Venho com o marrom. Fazendo aqui esse fundinho da folha. Né? Esfumo. E faço aqui a nervurinha dela. E pronto, gente. As folhas já estão prontas. Agora vamos passar para a pintura da rosa. Vamos começar aqui, ó, com o rosê. Pode pegar o rosê. Gente, então vocês peguem o rosê. Peguem o vermelho, púrpura, pra gente fazer o fundinho. E o rosa pink, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar com esses três. Depois a gente vai vir finalizando fazendo os cortes com tutti-frutti, né? E o rostinho de boneca, tá bom? Mas por enquanto vamos trabalhar só com essas cores aqui mais escuras. Vamos começar aqui, ó, já fazendo, né, o fundinho aqui dessa rosa. Tá? Ó, a gente faz aqui o cortezinho dela, né? E a gente vem, ó, sempre trabalhando com o pincel movimentando assim no circular, gente, ó. Tá bom? Fez aqui. No circular. Aí a gente vem com rosa pink, dando continuação aqui, certo? Dando continuação. Nesse rosa. O fundo é sempre mais escuro. A gente vem e começa do profundo e vai clareando, tá? Então, a rosa, ela é trabalhada toda assim, gente, ó. Viram? Aqui eu pego mais um pouquinho do púrpura, vou passar aqui, mais um pouquinho e vou esfumar pra cima ali, ó. Ó. Tá vendo, gente, ó? Não tem erro. Uma pintura muito gostosa de fazer. Agora, a gente vem com o rosê, que é a cor da rosa, né? A gente fecha aqui com o rosê, ó, gente. A gente vem. Já começa lá por cima, pra depois vir esfumando pra cima da cor mais escura, do rosa ali mais escuro, né? Já começa por lá. E ó, gente, vem preenchendo e chegando aqui, você vai esfumar, mesclar aqui essas cores, né? Uma na outra, ó. Tá vendo? Eu mesclo aqui uma cor na outra. Certo? E pronto, gente. A gente tem que trabalhar nisso daqui, ó. Pras cores ficar uma na outra. Uma agregada na outra. Não pode deixar aquela marca, tá? Então, esse é o segredinho. E assim, nós vamos fazer toda a rosa. Vamos fazer aqui os cortes dela, né? Os cortezinhos dela, ó. Já faz aqui. Certo? A gente já faz aqui. Todo o cortezinho dela. Né? Olha, gente. Aí, a gente esfuma. Já aqui. Vem fazendo todo o cortezinho das pétalas, ó. E esfumando, ó. Faz o cortezinho aqui. E esfuma. E aí, a gente vem com o rosê, né? Vem com o rosê. Vem com o rosê. Terminando o preenchimento das pétalas. Certo? E esfumando. Vindo de encontro com o rosa pink. Ó, tá vendo, gente? Vindo de encontro, ó. E isso a gente vai fazer em toda ela. Mesma coisa, ó. Não tem erro. Vem aqui. Faz o preenchimento das pétalas, né? Até vir de encontro com o tutti-frutti aqui, ó. Esfumando pra cima, né? Mesclando uma cor na outra, ó. Tá vendo, gente? Não tem erro. Agora, me fala aí nos comentários. Você já tem costume de pintar rosa? Já pintou rosa nessa cor? Nessa cor rosê? Deixem nos comentários se você tem costume. Se você gosta de pintura de rosa, né? Fala aí pra mim. O que que vocês acham? Tem gente que é apaixonada, né, gente? Em rosa. Tudo que tem rosa. Eu gosto de tudo quanto é tipo de flor, gente. Falar bem a verdade. Eu sou bem suspeita a falar. Porque falou em flor, girassol, rosa, né? Copo de leite. Tudo eu gosto. Então, eu sou suspeita. E é isso, gente. Ó, a gente vem mesclando, né? Uma cor na outra. Aqui eu vou fazer mais um pouquinho. Porque aqui ela ainda tá por baixo da outra. Né? Venho mesclando aqui. Tá? Depois, se você quiser dar uma reforçada aqui nesses outros. Também pode vir dando uma reforçada. E jogando pra cima, né? Mesclando com o rosê, ó. Como que fica bonito, gente. Tá? Aqui também a mesma coisa. Aí, vocês vêm jogando pra cima aqui do rosê. E a gente vai fazendo isso em todas as pétalas. Vamos já aqui também. Né? Rosa pink. Esfuma. Aqui a mesma coisa. Rosa pink aqui. E esfuma, né? E vem com o rosê. Lavar o pincel. Pra tirar um pouco da carga do rosa pink. Nem sempre você precisa lavar o pincel. Tá? Mas aqui, como eu já tô pintando há horas. Um tempinho bom aqui, né? Então, eu vou... Eu preferi lavar o pincel. Pra tirar um pouco da carga da tinta, tá, gente? É bom tá dando uma lavada aí de vez em quando, tá? Pra não ficar muito carregado. Preenche com o rosê e vem mesclando pra cima do pink. Certo? Mesma coisa na outra pétala. Gente, não tem erro. É uma pintura muito tranquila de fazer. Podem se arriscar a pintar aí que é muito gostoso, viu? Pintar rosas é muito gostoso. Eu gosto. E aí, ó. Pintou. Mescla. Pra cima do pink. Prontinho. Vamos aqui para as duas últimas pétalas. Né? Pink. Mais uma vez aqui o pink. Né? Essa pétala tá por baixo, ó. Sempre a que tá por baixo você faz aqui o cortezinho, ó. Não tem erro, gente. Não tem erro. Faz o cortezinho da pétala. Fez o corte. Né? Esfuma. Fez o cortezinho. Esfumou. Faz da outra aqui. Já pode aproveitar e fazer da outra. Certo? Faz o cortezinho. Parte de baixo aqui. Esfuma. Aí, a gente vem com o rosê. Qual que é o segredo da pintura da rosa? É o segredo de todas as pinturas. É o que eu sempre falo. Não tem segredo. Na verdade, o que vocês têm que fazer é trabalhar o movimento dos pincéis, gente. Trabalhar o movimento dos pincéis. É isso que tem que fazer, gente. Você trabalhando, você pegando, ó, praticando bem esse movimento dos pincéis, você vai longe em qualquer pintura, tá, gente? Então, é isso daqui, ó. Ó. Isso aqui que é importante, ó. Mesclar bem uma cor na outra. Mesclar bem, ó. Tá vendo, gente? Olha. Que pintura boa de fazer. E fica muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. E agora aqui, nós vamos vir fazendo aqui o cortezinho, né, aqui do copinho com o rosa. Mesma coisa, vou mesclar aqui um pouco, né, já faço aqui também no lugar dessa dobrinha. Viram? Vocês colocam o vídeo aí e vai olhando, vai pintando devagarzinho, vão treinando. Que loguinho vocês pegam o jeito, gente. E aí, mais uma vez, eu vou pegar mais um pouquinho de tinta aqui do rosê. Vou agitar aqui, porque já até acabou da minha tampinha, né, e venho mais uma vez, gente, ó, rosê. Contorno aqui, certo? Aqui também. Venho preenchendo e encontrando aqui com o rosa pink, mesclando bem, né? Mesclando bem aqui, ó. Certo, gente, ó. Fizemos já aqui o encontro, né? Do rosa, do rosê com o rosa pink. A gente vem pro outro lado aqui, certo? A mesma coisa, ó. Preenchendo a rosa. E indo de encontro, né, com o pink. Aí, gente, tá vendo? Ó, o segredo é isso daqui, ó. Mesclar bem uma cor na outra, ó. Não chegando até o fim. Pra deixar a marca da profundidade ali. Agora, eu venho com outro pincel. Um pincel aqui mais fino. Pra pintar essa bordinha aqui da rosa. Tá? Com o rosê, tá, gente? Com o rosê, ó. Vou pintar essa borda com o rosê. Então, é bem fácil. Se você... Pra quem já tem um pouco de costume, pode preencher ela toda. Uma hora eu vou fazer uma outra forma aqui pra vocês. Preenchendo e depois vindo fazendo os cortes. Aqui eu tô ensinando de uma forma mais tranquila. Pra iniciantes mesmo. Tá? Pra vocês verem, né? É... Ir pintando risco por risco. Mas tem como fazer ela... De uma forma, assim, mais rápida. Essa pintura um pouco mais rápida. Aqui eu vou dar... Fazer mais um pouquinho de profundidade. Certo? Aqui exige um pouquinho mais de profundidade. Vou mesclar aqui um pouco. Tá, gente? A gente vai fazer mais um pouquinho aqui, ó. Porque tava muito pouco ali. Aqui ela tem que vir mais um pouquinho. E aí eu venho com o rosa. Pink aqui mais um pouquinho também do rosa pink, né? Fazendo esse encontro aqui. Aqui. E dou mais uma reforçada aqui no rosê. Pra não ficar marcado. Porque tá marcado aqui, né? Então, a gente tem que esfumar isso daqui. Ó. Temos que esfumar pra poder ficar bem... Mesclado aqui pra não ficar uma pintura riscada, né, gente? E pronto. E pronto. Prontinho. Tá vendo, gente? Agora nós vamos vir fazendo o corte... O corte dessa rosa. Vamos fazer o corte dessa rosa com o tutti-frutti. Se não clarear bem, a gente vem depois fazendo um pouco de luz com o branco, tá? Mas eu vou fazer os cortes aqui com o tutti-frutti. Essas cores aqui eu escolhi de última hora. Falei que era uma rosa cor de rosa e vou pintar ali com as meninas. E eu acredito que vai dar certo por conta dos tons, né? Que combinam muito bem. Vou utilizar aqui esse pincel da série 421, número 4. E vamos começar a fazer os cortezinhos aqui. Desta rosa. Certo? Deixa eu só arrumar aqui, gente. E vamos começar. Vamos começar aqui por cima, né? Ó. Somente de um ladinho. Tinta só de um lado. E vem começando fazendo os cortezinhos. Certo? Ó. Mesclando. Sempre. Aqui a mesma coisa, a gente vai fazer esse cortezinho aqui. Vocês viram que o tutti-frutti é um rosa bem claro, né? Então, ele é muito bom pra fazer, ó. Os cortezinhos finais aqui. Né? Fez. Dá uma esfumadinha. E a gente vai fazendo em toda essa rosa a mesma coisa, gente. Ó. Com tutti-frutti. Contorno. Contorno aqui. Faz o cortezinho. E... Esfuma, né? Esfuma. Aqui eu vou dar mais uma reforçada. Certo? Ó, gente. Aí vocês veem, ó. Fazendo isso daqui, ó. Esse movimento, ó. E vamos fazendo isso em toda ela. Vamos fazendo aqui agora os cortezinhos dela, ó. Um cortezinho aqui, né? Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui, né? Vou fazer mais um aqui. Dar uma leve esfumada, tá? Uma leve esfumada aqui nessa pintura. Nesses cortezinhos. Pra não ficar só um risco, né? Então, é muito importante dar uma leve esfumada aqui nesses cortezinhos, tá bom? E aí... Vou fechar aqui e finalizar com o último cortezinho aqui. E pronto. Agora, gente, eu vou aproveitar aqui com o tutti-frutti. Eu vou continuar fazendo os cortezinhos. Vou deixar pra fazer no final aqui as sementinhas da rosa. Vou terminar de fazer os cortes aqui. Gente, o que vocês vão fazer? O corte, vocês vão usar o tutti-frutti. Onde vocês fizeram com o rosê, vocês vão vir fazendo esse cortezinho, entendeu? Vocês vão vir fazendo esse corte com o tutti-frutti. E é isso daqui que vem dando essa finalização pra rosa. Certo? Ó. Isso daqui também é uma opção. Você pode fazer mais fininho, tá? Aí você vê como que você quer esse cortezinho aqui da rosa, tá bom, gente? Eu preferi fazer mais grossinho, como se fosse uma dobrinha ali. Mas você também pode fazer somente um risquinho fininho e esfumar. Aqui também a mesma coisa. Tá vendo que não tem segredo, gente? É uma pintura muito fácil, muito gostosa de fazer. E assim a gente vai fazendo toda ela. Até no acabamento. Todo o acabamento dela com esse tutti-frutti. Depois, se você quiser dar uma iluminada com o branco, pode também. Tá? Aí, gente, ó. Fiz o corte, esfuma um pouquinho. Certo? Não é muito. É somente ali onde você fez o cortezinho ali. Fez o risquinho ali, o contorninho. Esfuma um pouquinho e pronto. Não precisa de muito. E assim nós vamos fazendo em toda... Todas as pétalas, gente. Olha só. Todas as pétalas. Todas as pétalas. Gente, olha, eu quero que vocês vão falando comigo. Vão deixando aí nos comentários o que vocês gostariam de estar vendo por aqui. Lembrando que todas as quinta-feiras eu deixo lá no meu Instagram, enquete, pra vocês decidirem qual a aula que vocês querem por aqui, tá? Então, vale a pena, tá, gente? Vale a pena vocês irem lá e votar, porque vocês mesmos que vão escolher a aula de vocês, a aula que vocês querem, né? Então, vale muito a pena. Viram, gente? Ó, corte. Esfuma. Esfuma somente aqui perto do corte, né? Como você contornou aqui, você vem, ó. Dando uma leve esfumada. Só pra tinta não ficar muito riscada ali. Não precisa de muito, tá? Aqui a mesma coisa. Aqui a gente faz aquele detalhezinho da pétala, né? Viram? Como é importante esse cortezinho final, ela vai arrumando as pétalas, né? Ela vem arrumando as pétalas. Esse tutti-frutti, ele é um rosa bem clarinho. Ele é muito bom pra fazer esses acabamentos, tá? Então, sempre que você for fazer uma pintura de flora e cor de rosa, pode usar esse tutti-frutti pra finalizar. Porque ele é muito bom. Porque ele é bem clarinho. Então, ele ajuda muito nesses acabamentos. Viram? Venho contornando aqui. Fazendo o cortezinho e esfumando, né? Quase finalizando aqui, né, gente? Eu escolhi pintar somente essa rosa aqui numa toalha aqui pra vocês. Pra ficar um pouco mais rápido. Porque, querendo ou não, essas vídeo-aulas, elas são bem longas, né? Elas são bem longas mesmo. Esfumam um pouquinho. E assim a gente vai quase finalizando aqui, gente. Estamos quase finalizando. Já vamos aqui pra penúltima pétala, né? Apagou a luz aqui. Deixa eu ver. Então, pessoal, eu vi aqui que o vídeo parou, né? E eu não observei. Mas, enfim. Vocês viram aqui, a gente já tava quase terminando, né? Eu só finalizei essas duas aqui e não saiu na gravação. Mas é a mesma coisa, olha. Fiz o cortezinho aqui, né? O contorno, eu esfumei, né? E aí, agora eu vou vir com o branco aqui um pouquinho, tá? E vou fazer um pouquinho de luz aqui, ó, gente. Pra melhorar aqui um pouco essa claridade, tá? Vou fazer um pouquinho de luz. Nesses cortes, onde eu fiz os cortezinhos, tá? Eu venho com o branco, dando uma clareada, fazendo mais um pouquinho de luz. Pra dar mais um charmezinho. Fica mais linda ainda, ó. Ó, tá vendo? Que vai iluminando mais a rosa. E a gente faz isso nela toda. Mas não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente, em tudo, gente. Ó, vem aqui, faz um cortezinho de nada, uma iluminadinha. Né? Dá uma iluminada. Aqui também vocês podem fazer, ó. Certo? Onde vocês fizeram aqui com o tutti-frutti. Pode também dar uma iluminada aqui. Né? E a gente vem fazendo isso toda. Em todos os pontos, né? Em alguns lugares ali. Com o branco. Iluminando um pouco aqui com o branco. Porque querendo ou não, o branco, ele... Ele ilumina muito mais, né? Ele é a cor que ilumina muito bem. Faz aqui umas ilumina... Dá uma iluminada em alguns pontos. Vou iluminar um pouquinho aqui também. Aqui nessa curvinha. Aqui. Né? Aqui nesse cortezinho. Fica bem bonito, olha. Viram, gente? Como já vai mudando... Só pra clarear mais um pouquinho mesmo, né? Esse tutti-frutti aqui. 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 Viram, pessoal? Como melhorou? Aí, a luminosidade, né? Dessa rosa. Então, o branco deu mais uma luminosidade. Ficou bem melhor a pintura aqui em si. E pronto, gente. Agora, vamos aqui finalizar com um pincelzinho filete. Eu vou pegar um pincel filete. E com o tutti-frutti, né? Que é o rosa clarinho. A gente vai fazer aqui as sementinhas no miolinho dessa rosa, gente. Olha, uns pontinhos. Ah, tá. Esqueci que tem um cortezinho aqui ainda também, tá, gente? Eu até ia esquecendo aqui de fazer esse cortezinho com vocês. Ainda tem aqui, ó. Né? Aqui tem um cortezinho, ó. Certo? Não esqueçam, gente. Olha, eu já ia esquecendo. É que a gente fica, às vezes, tão preocupada com o horário aqui, com o tempo, né? De gravação, pra não tomar muito tempo de vocês. E a gente acaba até esquecendo, às vezes. Então, tem esse cortezinho aqui, tá, gente? Na rosa, ó. Tá vendo? E aí, vocês esfumam, né? Não precisa, não deixa encontrar, deixa essa partezinha bem escurinha. E, finalmente. Agora sim, gente. Agora a gente vem fazendo a sementinha da rosa. Porque a gente tinha, eu tinha esquecido de fazer isso daqui, esse detalhezinho que ela tem, né? Prontinho. Agora, com esse tutti-frutti, eu vou vir com o filete. Vou fazer uns pontinhos aqui, ó. Bem fininho. Bem. E vou pegar um pouquinho também do amarelo-limão, pra ficar mais... Fazer mais uma luminosidade aí, ó. Com o amarelo-limão, né? Faz alguns pontinhos. Se você quiser fazer pelo menos dois pontinhos com branco, também pode. Vou fazer aqui uns dois pontinhos brancos. E pronto, gente. A pintura dessa rosa tá pronta, certo? E aqui, eu vou fazer aqui os galhinhos, né? Com o marrom. Pra finalizar, né? Combinando aqui com a folha e o fundo que a gente fez, né? Vou só fazer aqui o risquinho aqui com o marrom, viu, gente? Tá vendo? E aqui, ó, nós vamos fazer, tá? Com o marrom também. Termino com a areia. Vou até aproximar mais aqui, pra vocês verem. Né? Termino aqui com a areia. Tá vendo, gente? Eu espero que vocês estejam gostando. Se gostou, deixem aí nos comentários. Compartilha aí com as amigas, pra elas saberem, né? Que já tem uma aulinha aqui de rosas, cor de rosa, em toalha. Vou deixar o risco na segunda-feira, lá no grupo do WhatsApp, né? Lá é onde eu disponibilizo todos os riscos e guias de cores. Gratuitos, né? É nesse grupo. Vou dar mais uma puxadinha aqui com o marrom. Né? Dou mais uma esfumada aqui. E pronto. Pronto, gente. Aqui, agora, eu faço, né, o... A mesma cor que eu fiz nessa rosa, eu vou fazer nesse botãozinho de rosa. Vou fazer aqui o fundinho. Vou pegar o pincel aqui, o número quatro. E vou vir com o púrpura aqui nessa parte de baixo, né? Vou vir com o púrpura. Que é a parte mais escurinha. Venho com o rosê, ou com o pink. Rosa pink. Certo? Tá vendo? Pegar um pouquinho da minha termolina ali. Venho esfumando pra cima aqui do púrpura, né? Sempre esfumando, sempre mesclando uma cor na outra. Tá vendo, gente? Ó. Espumei. Venho com o rosê. E com o tutti-frutti. Pra finalizar. E depois um pouquinho do branco. Ó, rosê. Esfumo pra cima, né? Olha como vai modificando, olha o resultado, gente. E finalizo aqui com o tutti-frutti. Certo? Venho com o tutti-frutti aqui finalizando. Pronto, gente, olha. Aí, se você quiser dar uma iluminada com o branco, pode também. Tá? Eu vou dar uma iluminadinha aqui com o branco. E fechamos, gente. Nossa rosa tá pronta. Nosso botãozinho de rosa tá pronto. Aqui vocês podem também vir com um pouquinho mais de areia. Aqui nesse talinha, né? Vocês podem vir aqui, ó. Passar mais um pouquinho do areia. E pronto, gente. Olha só. Nossa pintura tá pronta. Nossa pintura de rosa em toalhas está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês estão achando? Gostaram, gente? Olha só. Esse é o resultado. Compartilhe com as amigas, tá? Com quem gosta de pintura aí. Compartilhe. Vou disponibilizar mais uma vez. Vou disponibilizar o risco lá no grupo na segunda-feira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Participe aí. Me sigam lá no Instagram. Se inscrevam no canal pra vocês estarem tendo aqui as aulinhas gratuitas todos os sábados, viu? E fiquem com Deus e até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.